Chuvinha aquelas Cê é louco mano Pra você que não tá sabendo, amanhã acontece o resultado pela loteria federal dessa Hilux E mais essa Titanzone aqui ó, 2022, traseira de chavada Por apenas 35 reais, vai sair um ganhador amanhã pela loteria federal desse kit E vou dar mais whisky pro cara ficar bem louco O ganhador vai poder escolher as rodas 22 ou o original com 4 pneus 0 E detalhe, retornou 800 números Então pra você que não conseguiu comprar, agora é a hora Próximo story tá deixando aí Sobre a rifa dessa fan preta que eu soltei ontem pra vocês Tá deixando aqui um print ó Mano, em 3 horas travou o sistema, acabou a rifa Só que eu esqueci de postar pra vocês, tá 100% Se retornar algum número eu solto até amanhã pra vocês Então amanhã sai o resultado dela também E o S1000 Zonda naquele modelo, já vendeu mais de 3 mil números Escuta a partidinha no trator Não é o seguinte, garanta seu número Próximo story que eu tô deixando o link Vai acabar rápido Eles tão pedindo na rifa né Então vou mandar um aí das cores mais pelo Que é a azulzona No 0KM Pra quem não sabe faço mil números De 40 reais A rifa da twister Pra aqui eu vou fazer diferente Vou fazer dois mil números Apenas 25 reais o número Imagina você ganhar um twistão desse Por apenas 25 reais na porta de sua casa Ou você preferir também dinheiro Vai bando a 15 mil reais no seu fixe Próximo story que garanta seu número Você não faz de fora que essa vai rápido Que a azulzona Que a azulzona Suave ou não? Salve Aquele salvinho hein Centado Uma frase que eu vi Que é o que eu vou falar pra vocês aqui agora Que é assim Primeiro Eles vão rir dos seus sonhos e seus objetivos Depois eles vão querer saber o que você fez Pra poder chegar até eles Entendeu? Mais uma flor do lixão Que virou diamante Eeeh 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 Tem que ser meio doutor no assunto Porque não tem baixo Pra empinar em alta vai bem Eeeh Eeeh Vamos lá, vamos lá. Só a força O bagulho nem tem lento, é tão puçado em Não tem boca pra afinar tem que ficar sem lento Você tá doido Isso aí, tem que usar tudo a massa Isso aí, aí que eu vou Olha o menorzinho problemático aí, ó Número 3, o que vocês queriam ver? Tchau 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 Tchau